Tatiele pensava em ser jogadora de futebol, mas mudou de ideia aos 14 anos, após ganhar uma bicicleta de presente. Ainda bem, hoje ela representa seu estado em competições Brasil afora. Na última, na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo em Teresina, no Piauí, conquistou o primeiro lugar em uma das provas. Eu já esperava esse resultado, sou atual campeã da Copa Norte e Nordeste, eu treinei bastante para essa competição aqui e graças a Deus está vindo dando certo. Mesmo você tendo alcançado o primeiro lugar, mas alguma coisa chegou a te incomodar na hora da prova? Não, nada me incomodou, porque lá em Roraima também é quente e eu treino no horário mais tarde, que é mais quente ainda. Muito bem, Tatiele. Em Teresina, o calor é sempre lembrado. Durante as provas, a temperatura chegou a quase 40 graus. Alguns atletas não sentiram no sobe e desce pela bela ponte estalhada, mas outros... Este jovem ciclista piauiense foi até o final do percurso e comemorou com a sua equipe, mas reclamou. Disse que pedalou no surfou. Apesar de eu morar em Teresina, eu treino à noite e quando eu vou competir agora, nessa hora de 9, 10 horas, a umidade está muito baixa. Já está no BR-O-Brol, ou seja, é muito quente. A competição acaba se tornando mais dura ainda porque subiu a ponte, fez a subida da ponte estalhada. E com o calor, não é bom. Nesse quesito calor, o Amapá não sente muito porque é extremamente quente. Mas tem um detalhe, aqui a gente sentiu o seco, o ar seco. Isso daí incomodou um pouco a gente, entende? Mas quanto ao resto, o calor, tudo bem, tranquilo. É a primeira vez que a Copa Norte e Nordeste de Ciclismo é sediada em Teresina. 250 ciclistas participaram das competições, divididas nas modalidades contra relógio, onde o ciclista corre sozinho, resistência com a duração de aproximadamente 2 horas e meia e percurso com tempo menor. Nós temos a participação de todos os estados do Norte e do Nordeste. E isso é bom para o ciclismo local que desenvolve, mostra como o Norte e o Nordeste, como os melhores atletas estão rodando. Então, se você tem os seus atletas medindo força com os melhores do Norte e Nordeste e os nossos outros atletas que não estão na seleção vendo todo esse evento acontecer, isso é uma motivação a mais para o nosso esporte, para o desenvolvimento do ciclismo no nosso estado. Se nós fizermos uma análise, nós estaremos vendo que o Piauí é um dos estados do Brasil que mais cresceu nessa prática esportiva. E a questão da Copa Norte e Nordeste, ela tem um significativo muito grande para o ciclismo nacional, que em função das distâncias do país, do Norte a Sul, Centro-Oeste, Sudeste, isso faz com que fortalece o ciclismo da região. Legenda Adriana Zanotto